Apoio Apoio O poço Vámon O bai Vámon 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 . . . O que é isso? O que você quer que você tenha pedido? Você é o seu pai? Meu irmão, você é realmente um cara de sincero, né? O que você quer que eu tenha pedido? Eu não sou um homem de pedido. O que é isso? Isso é verdade. Tchau. Eu acho que tem mais um problema de você que tem que me preocupar Por que você precisa de mim para me preocupar? Você que eu estou fazendo isso? Não... não é... Eu acho que é o 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 que é? O que é o que é? Eu acho que é o 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 que é E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?